Então rapaziada, hoje é dia de comparação, vamos comparar Juzong vs Long, o antigo Aui e a Shyvana, Honor of Kings, Mobile Legends e Wild Rift, tudo no mesmo vídeo. Vou deixar o link pra vocês no canal do mano que postou essa comparação aqui pra gente ver esses três heróis aí pra decidir qual é o melhor drag dos mobas mobiles. E bora que bora começar com esta brincadeira aqui, tá bom galera? Primeiramente a gente tem aqui de um lado, do meu lado aqui, a gente tem o Auin, né, o Long e do outro lado a gente tem o Zong, né, o Yu Zong. Um é do Mobile Legends, o outro é do Arena of Valor, ok? Então, igual eu falei, outros vídeos e outros lugares, eu gosto muito do Auin, tá? Mas a questão pra mim do Auin, que ele é um pouquinho genérico, e isso me pega um pouco. Então aqui vou ser a sinceridade, vou dar os pontos aqui, e eu quero que vocês também vão comentando aí quais que vocês vão mais gostando, ok? Primeiramente, velho, eu acho o dragão do Auin mais bonito, mas eu gosto muito dos detalhes do Zong, ok? E, vamos lá, vamos falar assim, ó, dragão, basicamente, eu gosto muito do dragão do Auin, então seria um ponto pro Auin. Mas o personagem, sim, eu gosto do Zong, porque se vocês forem olhar, o próprio Auin, ele é meio genericão, né, que tal? O Zong, ele tem mais detalhes, uns aspectos mais legais. Então, pessoalmente, eu curto o herói mais trabalhado, mais detalhado, eu acho mais bonito do que propriamente o Auin. Então, tá aqui, um a um, dragão, o Auin ganha do Zong, mas o aspecto do herói, o Zong ganha, e bem mais, né, e bem mais. Pô, é muito mais bonito o Zong, um generalzão, bonitão, tal, com os detalhes, com os tipos ali do dragão e tal, eu acho muito interessante. Um aspecto bem bonito, coisas que a Auin vocês poderiam trazer de novo nesses aspectos. Agora, é o Auin contra a Shivana, né, aí o Auin pra mim ganha em todos os aspectos, né, pra mim aqui, tanto o dragão quanto o personagem, o Auin pra mim é melhor. Eu quero, é, eu sei que isso vai causar discussão, porque eu sei que muita gente gosta da Shivana, mas o dragão da Shivana eu não gosto não, tá, o drag da Shivana eu não curto muito não. Eu gosto mais do drag do Auin, por mais que a Shivana, a personagem, ela também é muitíssimo detalhada, muitíssimo bonita, mas eu acho que o Auin aqui leva. Então, acho que o Zong é o único que consegue bater, sim, muito com ele, tá. Agora, em gameplay, gosto muito do aspecto do Zong, mas o Auin e o Zong tem uns dragões bem parecidos, né. São dois personagens bem parecidos, mas eu gosto da finalização da ult do Auin. Quando ele cai no chão, assim, ó, ele vai cair aí agora, eu pessoalmente gosto mais. Esse, esse sopro, esse bato do dragão que ele taca e quando ele cai no chão e ele dá essa explosão, eu acho muito massa em comparação a outros personagens. Eu acho bem bonito essa animação que tem aí a skill dele, eu acho que a Tencent acertou demais nesse aspecto. Por mais que o dragão do Zong é bem bonito pra mim, o drag voando, igual eu falei, eu gosto mais do drag do Auin do que do drag do Zong. Então, logicamente, eu ia gostar mais do drag do Auin na gameplay, por mais que o Zong em gameplay também é mais legal, mas o drag do Auin é sensacional. E aí da Shibana, velho, é pra mim é o pior, né. Pra mim se eu fosse ter guia ali, seria Auin primeiro, bem ali visual, bem parecido, né. Um ponto pra cada de um ponto pro Auin no dragão e um ponto pro Zong no aspecto visual. Em gameplay, eu gosto mais do Auin, então levaria aí e eu gosto das características físicas do Zong. Então ficaria Auin e Zong praticamente empatado e a Shibana bem lá embaixo, eu não gosto tanto da Shibana. Eu sei que ela fica maluco, mas o dragão dela não é tão legal, né, guys. Pô, vamos lá, ganhamos e comemos, né. Não é também uma heroína tão assim, poxa, nossa, um aspecto tão bonito. Tanto que no próprio vídeo que tá aqui, é, tá mais focado no Auin e no Zong. São heróis mais trabalhados, com a gameplay mais bonita, pô, com aspectos mais bonitos. Pega aqui o dragão da Shibana, velho, ele parece uma lagartixa pulando, com todo respeito também, né, porque pelo amor de Deus. Mas olha isso aí, velho, os outros dois voos, se que impendia, invulnerável, dá um fudo de um dano e tal, ele parece uma lagartixa andando, você tá maluco? Tá doido? Não tem nem comparação, não tem comparação, nem adianta os fanboys de Wild Rift e de LoLs virem aqui reclamar, não tem comparação. Então se eu chorar dentro desses aspectos, pra mim, seriam aí, é, Auin, Zong e a Shibana. Não tem como, são, são bem a Shima, acima, né, Mobile Legends do Wild Rift, é, Mobile Legends já e Yoki. Nessa questão de dragão, é muito mais acima, muito mais interessante e muito mais bonito. Eu gosto também da gameplay muito do Zong, tá, mas, é, o Auin pra mim é mais forte. Se for ter o X1 entre os 3, pra mim o Auin ganharia, tá. É, a Shibana também, não é tão legal, sabe, eu não acho ela tão, tão legal assim, tão massa assim, uma gameplay tão da hora assim. Enfim, porque eu não tenho tanto apreço assim pelo LoL, né, não é um jogo que eu curta tanto. Mas se a gente fosse pegar aí, é, o Top 3 seria pra mim, Auin acima de todos, logo depois o Zong e bem abaixo a Shibana. Quer saber a opinião de vocês aí? Aproveite e comente aí nos comentários, dê seu like se você não deixou nesse vídeo, se inscreva no canal caso for inscrito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comparando, fazendo comparações entre outros, jogos de outros, personagens, comenta aí quais outros personagens que vocês querem que a gente compare aqui do Oki, como Mobile Legends e o Wild Rift, que pode ser bem legal. E não se esqueça, aqui na descrição tem meu canal de outros jogos, link aqui na descrição, junto com minhas redes sociais, que é tudo, arroba e não utilizando o BR. Não aguenta fixado, tá o meu canal de lives, segunda a sexta, live no período de tarde e noite aqui no YouTube e no canal da Roxinha. Mas é isso daí, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, valeu, falou e eu fui, tchau!